Chegamos, chegamos, meus amores. 2024 não só já bateu na porta, como já passamos pela porta. Já entramos nesse ano, meu Deus, e 2023 foi incrível, 2024 vai ser muito melhor. Primeira semana aqui do Link Podcast, nesse novo ano que se inicia, e já estamos naquele aquecimento gostosinho, necessário. Se a gente saiu do fogo no feno, agora a gente entra direto no Big Brother Brasil, porque a gente gosta do que pega fogo, do que é quente. E você é muito bem-vindo aqui, caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, ia falar ative o like, é ótimo. Senta o dedo no like e ative as notificações pra você não perder nenhum conteúdo nosso. Aqui o Link Podcast faz um trabalho muito bem feito, com uma equipe muito afiada, lives diárias, pelo menos quatro ou cinco. Então é muito conteúdo, é muita informação, é muita opinião. E a gente sabe que isso faz toda a diferença na vida. Então bora lá, ativar as notificações, chamar a galera pra que sejam inscritos também, e obviamente dar o like, que é uma resposta importante, verdadeira e honesta que vem de vocês pro trabalho bem feito, que a gente obviamente se esforça pra fazer do lado de cá. Bem, falando em aquecimento do BBB, hoje a gente trouxe um tema que é os expulsos de reality. Ai, 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 ai. Diante do número de tantos participantes, se a gente somar Big Brother Brasil, somar Fazenda, Ilha Record, A Grande Conquista, Power Couple, No Limite, tudo. O número de participantes é gigantesco. O número de expulsões é desse tamaninho. Mas é, assim, não dá, não dá pra negar que ser expulso de um reality pesa. Ou se pesa. Ser expulso de um reality, estar marcado dentro da história daquele reality com uma expulsão, não é legal, não é fácil, não é legal. Pior ainda, é o motivo da expulsão. Ai, meu amor do céu, é mais delicado ainda. Na expulsão de hoje, trouxe um fato recente, cerca de menos um ano, né, BBB 23, que foi a expulsão do guimê e do cara de sapato. No entanto, nessa live, eu vou me ater aos acontecimentos relacionados ao guimê. Porque, embora os dois tenham sido expulsos pelo mesmo motivo, do mesmo jeito e na mesma hora, e ok, era o que tinha que acontecer, o comportamento do sapato e o comportamento do guimê frente à mesma situação, na minha opinião, foram comportamentos diferentes. Ambos deveriam ter sido expulsos, e isso tá tudo certo. Mas, estou me referindo àquela noite, aquela noite de festa dentro do BBB. BBB é ótimo. Do BBB, onde a Dânia Mendes, a participante que veio lá do La Casa de Famosos, intercâmbio do BBB. Ela chega, ela é muito bem recebida, ela é muito bem acolhida, ela é bonita, ela é divertida. Tô achando essa foto, tá legal essa foto? É, vamos mudar. Ó, que é bem nessa noite, essa luz de festa e tal. E a Dânia Mendes, ela chega, cheia de amor pra dar, mas de uma maneira muito carinhosa. Até rola um climinha, parece que entre ela e o cara de sapato, não foi legal durante a noite. Cara de sapato também bebeu demais, mas não justifica. Ponto. Ele foi expulso, mas nessa live eu vou falar do Guimê. O Guimê, ele tem um outro tipo de comportamento, que é reprovável em todas as instâncias. Ele na festa, ele tenta colocar a mão no bumbum da Dânia Mendes, ele tenta tocá-la de uma forma que ela não curte. Tem até momento que ela atira, ou seja, foi péssimo o Guimê. Foi um comportamento péssimo, não foi legal, é reprovável, é nojento e ninguém aprovaria isso. Ninguém. Agora, a expulsão do Guimê, ela gera um constrangimento terrível. Primeiro que assistir as cenas já não é nada legal, é péssimo. A própria Dânia Mendes, ela é chamada no confessionário porque é colocado pra ela, olha, aconteceu isso, 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 você sentiu a importunação sexual, você sentiu que foram além e ela até diz que não, mas não adianta. A própria direção da Globo se reúne e aí, gente, acontece um fato inédito. Ó, essa é até a imagem que o Danzinho colocou, tá vendo? Onde ela tira a mão do Guimê. Guimê com um comportamento nada justificável. Na época era casado com a Leste, mesmo que não fosse, não tem nada a ver com ser homem casado solteiro, tem a ver com atitude e postura. E, na verdade, a Globo adota um comportamento, e pela primeira vez na história, na história, a gente já tinha visto expulsões, que assim, durante o dia, gente, ó, a gente ficou sabendo que a Maria lá deu uma baldada na cabeça lá da Natália, lembra? Ela é chamada no confessionário Tchau Babau, rumo da casa. O outro, Marcos Ratter e outros. No caso do Guimê, do cara de sapato, eu lembro que, desde a madrugada de sábado para o domingo, uma pressão danada da internet pedindo expulsão, posicionamento da Globo, nossa, eu lembro. Acho que você também. E aí acontece uma coisa inédita pela primeira vez na história. Os dois são expulsos ao vivo. Ao vivo com o pronunciamento do Tadeu Schmidt. Gente, ao vivo. Todo mundo sentou domingo, é dia de votação no BBB, né, de montar o paredão. Todo mundo sentado na sala. Naquela hora, eu até falo, eu lembro que eu pensei, meu Deus, que situação. Até na hora, assim, o cara de sapato, ele ficou tão envergonhado, ambos ficaram. É que eu vi comportamentos diferentes. Eu também tinha que ter sido expulso, não é isso? Mas o cara de sapato foi diferente a ele ali na brincadeirinha, meio boba com a Dânia. O Guimê teve uma atitude mais passador de mão de transporte público, sabe? Péssimo. Mas, ok, eu acho que a decisão foi super correta mesmo de expulsar os dois. Mas, ao vivo, eu lembro do discurso do Tadeu. E aí, aquele choruru, todo mundo entra em desespero. A própria Dânia Mendes entra em desespero, dizendo, não, não, não. E todo mundo chora e abraça e dali, gente, ao vivo, os dois vão, se encaminham pra aquela portinha do confessionário e dali vazam. Olha que situação. Meu Deus do céu. Uma situação, assim, terrível. Terrível. De lá pra cá, o Guimê, aí teve o lance da Lecha aqui fora. A Lecha bloqueia as redes sociais, porque era esposa do Guimê. E olha que o Guimê tava indo bem no jogo, viu? Tava indo bem no jogo. E aí, ela bloqueia, depois eles saem, depois eles terminam, depois eles valsam, depois terminaram de vez. Essa é a bem da verdade. No final de 2023, a gente viu que eles terminaram. Mas, quer dizer, nesse aquecimento nosso de Big Brother Brasil, porque a gente vai cobrir Big Brother Brasil aqui no Link Podcast, com a companhia de vocês, com os comentários, com essa nossa interatividade que é maravilhosa, a verdade é que essa expulsão do Guimê, mas foi uma lição, uma lição que, pelo amor de Deus, entendeu? Foi uma coisa, sim, pra ficar na história de maneira vexatória, de maneira vergonhosa. Há até pronunciamento, pedido de desculpa, mas a verdade é que ninguém, ai meu Deus, passar por aquilo dá vergonha só de lembrar. Mas é sobre isso, é sobre o que você, a sua atitude tem uma consequência. A atitude do Guimê teve uma grande consequência. E sai da edição do BBB 23 da pior forma possível. Não é eliminado num paredão, é expulso. E o motivo ainda é muito pior. Bem, vamos aguardar o que Big Brother Brasil 24 vai nos oferecer. Estamos aí às vésperas da grande estreia. E eu tenho certeza que você, do outro lado, vai amar, comentar, hablar, curtir, interagir e tudo aqui no Link Podcast, que fará uma impecável cobertura. Tá bom, meus amores? Volto. Volto amanhã. Beijo. 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 Beijo.